Eu sou a Juscelia do Coletivo Resistência de Minas Gerais e eu apoio o Padre Júlio Lancelotti. Angelina do Coletivo Resistência de Minas Gerais repudiu viamente a perseguição ao Padre Júlio. Sou Ana Maria do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio. Eu sou Dalila Rosane do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio. Sou Cida do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio. Sou Beatriz e o Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio. Sou Ana Maria do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti. Sou Cida Araújo do Coletivo Resistência de Minas Gerais. Eu apoio o Padre Júlio. Eu sou Ana Paula do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti. Sou Cecília Mariano de Matos, de Belo Horizonte e o Coletivo Resistência. Eu apoio o Padre Júlio Lancelotti. Sou Maria Goretti do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio este ser iluminado que é o Padre Júlio Lancelotti. Sou Maria Lúcia do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio. Eu apoio o Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti. Sou Letícia Celestino do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti. Sou Eliana Versosa do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti. Meu nome é Andréa, do Coletivo Resistência de Minas Gerais e quero manifestar todo o nosso apoio e solidariedade ao Padre Júlio Lancelotti. Chega de perseguição do meu Padre Júlio. Que Deus o proteja sempre. Eu sou o Catalano, sou do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti. Sou José Início do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti. Eu sou Eliane Mares da Silva de Minas Gerais, pertenço ao Coletivo Resistência e apoio o Padre Júlio Lancelotti em todas as suas ações em defesa da população de rua, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Eu sou Jussara do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti. Sou Aêdo do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti. Jair Gomes de Belo Horizonte, meu apoio incondicional ao Padre Júlio Lancelotti. Sou Marnele Meirelles do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti. Sou Murilo Santana do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti. Sou Marnele Meirelles do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Nacional do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Nacional do Coletivo Resistência de Minas Gerais e apoio o Padre Júlio Lancelotti.